O VIA Justiça de hoje é sobre o direito de família no novo Código de Processo Civil Brasileiro. Nossos convidados, o desembargador Nilton Teixeira Carvalho, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. Numa parceria da TV Assembleia com a Marges, a Associação dos Magistrados Mineiros, o VIA Justiça está começando. O novo CPC já está em vigor. O direito de família ganhou novos contornos com o novo Código. Quais são as principais inovações, desembargador? Bom, vamos começar pela tentativa do diálogo, um diálogo maior no direito de família. Ou seja, vamos ouvir as partes, vamos tentar resolver pelo diálogo várias questões, e por isso que o novo Código, antes de qualquer contestação, antes de chamar o outro para apresentar uma defesa, quer antes que haja uma audiência conciliatória. Ou seja, vamos ouvir as partes, verificar se é possível encerrar o assunto naquele momento. E se não for, o Código permite também que várias outras audiências conciliatórias, permite também a utilização da mediação, de maneira que o novo Código quer mais a participação de todos nesse processo, para que não fique como ao chegar lá no ato final, que nós chamamos de sentença, um ato isolado. Ele quer um ato co-participado, onde todos vão apresentar suas questões e vão tentar dirimir para que já em primeira instância resolva essas questões. É uma tentativa válida e o Código aposta nessa tentativa. Doutor Rodrigo, o que o senhor achou do direito de família no novo CPC? Pois é, o direito de família, especialmente, ele traz nesse Código novo, aquele que... um espírito novo, né? O Montesquieu dizia que as leis têm um espírito e esse Código, o principal espírito que ele traz é exatamente disso, de acabar com o espírito da litigiosidade, do culto à sentença, né? Que a sentença vai resolver tudo, porque nesse aspecto o espírito é, vamos conversar, né? Vamos fazer mediação, vamos conciliar. Isso é uma forma de desafogar o judiciário, mas também de... já chegou-se à conclusão que uma sentença nem sempre resolve os conflitos. A responsabilidade da resolução dos conflitos deve ser das próprias partes. Desembargador, o novo CPC pode ser interpretado, então, como menos formalista por causa disso ou, em termos de ações, ele continua formalista? Não, menos formalista. Ele quer que o juiz chegue a uma sentença de mérito. Ele não quer que o processo fique no meio do caminho, ou seja, que o processo seja extinto sem que o juiz analise a questão que foi trazida para o debate. Então, ele tenta que cheguemos ao médico, analisemos aquela demanda que foi colocada, dizendo se tem ou não razão à parte. Se há tanto chegar dentro dessa proposta, no sentido de que primeiro pode haver uma conciliação e aquilo que era litigioso ser transformado em consensual. Doutor Rodrigo, como que o novo CPC abrange todas as famílias existentes, né? A ponto de alguns chamarem, não direito de família, mas direito das famílias, como o IBDFAM, né? É, as palavras, elas, mais do que um significado, elas trazem consigo um significante, né? Então, quando a gente muda o nome direito de família para direito das famílias, é exatamente para abranger isso. E o novo Código, ele traz algumas, alguns novos significantes, por exemplo, ele usa pela primeira vez a expressão sujeitos do processo, né? E não as partes, quer dizer, sujeito à pessoa, quer dizer, a coisa, né, personalizada. O eu, né? Isso, o eu, né? Então, essas palavras aparentemente inocentes, sem significado, mas elas vão trazendo novos, introduzindo novos significantes, novos paradigmas e é assim que vamos mudando o espírito em geral. Mas ele abrange todas as famílias, né? Sim, sim. Ele não tem o poder, porque o Código de Processo Civil, ele é o que a gente diz, a lei das leis, né? Ele é a lei dizendo como se aplicar a lei. E ele não faz nenhuma restrição a nenhuma família, ele não tem esse tipo de restrição, né? Desembarador, o que dizem as disposições gerais sobre as demandas familiares? Primeiro, pede-se que, na petição inicial, ao propor essa demanda, o juiz, antes de analisá-la, chama as partes para uma tentativa de conciliação. É a primeira proposta, evitando essa litigiosidade. A segunda proposta, não havendo essa conciliação, que a parte seja citada, mas aí o Código já trouxe uma novidade, sem que se apresente, sem que a outra parte receba a petição inicial. Qual que é o motivo disso? Para evitar que a parte, já lendo aquele documento, se feche e não queira mais fazer acordo ou que já venha com uma carga toda de litigiosidade, quebrando essa tentativa também de posterior de acordo. Quer dizer que a parte vai para a vara, né? Para a central de conciliação. Central de conciliação, mas sem saber do que está acontecendo, é isso? É, a parte sabe que existe uma demanda contra ela, mas não precisa de saber o conteúdo dessa demanda, porque a tentativa ali é de uma conciliação. Ou seja, esqueçamos tudo que está na petição inicial. O que poderia parecer um pouquinho esquisito no primeiro momento é o seguinte, nada impede que o advogado vá lá nos autos do processo, vá lá na secretaria e tire cópia da petição. Mas a parte não, porque a petição, as petições na vara de família geralmente são carregadas. Você tem que demonstrar alguma coisa que aconteceu, você tem que pedir alimentos num valor às vezes alto e a pessoa já se indispõe por causa daquele valor, então evita tudo isso. Evita a animosidade, se é isso? Animosidade, a intuosidade, para tentar essa conciliação. Isso é inédito no direito brasileiro, não é ou não? Isso é inédito a ponto de alguns doutrinadores dizerem que é inconstitucional e que nós pensamos que não, porque não está havendo cerçamento de defesa. É uma primeira tentativa, ainda não tem processo, porque ainda não tem contestação. E a proposta é boa, é justamente isso. Não, deixa a parte vir sem saber o que está acontecendo, para que nós possamos discutir os fatos e não o direito aqui. E os fatos nós podemos, através deles, negociar, porque o novo Código também, nessa nova tentativa de, ou melhor, nessa tentativa de evitar litigiosidade, ele permite também a negociação processual. Ou seja, então as partes podem até, se não houver o acordo, negociar ali um calendário processual, encurtando prazos, marcando quais as provas que elas querem produzir ou não querem produzir. Então, o principal desse novo Código de Processo Civil, nós falávamos que o processo era público, me parece que é uma mudança de mentalidade. Foi privatizado esse novo processo civil, permitindo que as partes possam negociar, até mesmo questões processuais, prazos, provas, etc. Embora isso seja lei agora, alguns juízes mais corajosos já faziam isso, ou seja, mandavam citar sem o conhecimento da petição. Eu, como advogado, particularmente, acho isso interessante. Na minha militância de mais de 30 anos de advocacia, eu vejo que a outra parte recebe aquela notícia da versão, porque são duas versões, as versões que fazem aversões. Então, se uma parte não tem acesso ao conteúdo ali, pode facilitar até um acordo. Eu acho isso bastante razoável. Desembarrador, como que ficaram o divórcio e a separação no novo Código? Como são as ações nesses casos? Basicamente, não mudou quanto ao rito, não. Existe o divórcio, que pode ser litigioso ou consensual, e existe, e o Código trouxe a separação, referiu-se a separação, que também pode ser consensual ou litigiosa. Com relação à separação, seja consensual ou litigiosa, nós continuamos entendendo que essa parte não deve prevalecer. porque desde que houve uma emenda na Constituição, em 2010, que nós chamávamos de emenda 66-10, não é mais requisito para você divorciar que primeiro você se separe. Então, nós entendíamos, a maioria entendia e ainda continua entendendo que não há mais separação. Me parece que houve um retrocesso ao tentar ou ao ressuscitar a separação. Então, nós vamos continuar entendendo. Há divórcio no Brasil, consensual ou litigioso? Doutor Rodrigo, eu vou deixar essa pergunta para o próximo bloco, para o senhor responder. Por que o novo CPC fez ressurgir a separação judicial? E vamos discutir se ela é inconstitucional ou não. No próximo bloco, em instantes. O Vê Justiça e o Direito de Família no novo Código de Processo Civil Brasileiro participam do programa. O desembargador Nilton Teixeira Carvalho, da 13ª Câmara Civil, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E o advogado Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. Doutor Rodrigo, então, vamos falar por que o novo CPC fez ressurgir a separação judicial? A expressão separação, ela aparece sete vezes no CPC, mas apenas uma delas é que diz respeito à separação judicial. Eu participei dos trâmites lá, nesse aspecto, do direito de família, o IBDFAM, inclusive, fez propostas lá no CPC. E, inicialmente, não tinha a expressão separação judicial e, depois, uma ala mais conservadora quis colocar a separação judicial. E nós tentamos, até o último momento, tirar e não tirou. Enfim, passou, mas nós entendemos que é inconstitucional. É uma expressão que não tem mais sentido no ordenamento jurídico brasileiro, né? Até toda a evolução, porque falar de separação judicial significa falar de culpa, significa discutir culpa. E isso já ficou para trás, é um dos maiores sinais de atraso no ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, a própria prática já derrubou a separação. Ninguém mais faz separação judicial. Se é por motivos religiosos, porque não pode divorciar, faz separação de corpos. É a mesma coisa, apenas no mundo do Estado civil. Então, isso é uma questão religiosa. Como nós estamos em direção ao Estado laico, tende cada vez mais a desaparecer esses resquícios do Estado religioso, que é um purgatório. Eu não sou nem casado, nem divorciado. Eu tenho que passar pelo purgatório, pela separação judicial. Isso não tem mais lugar numa sociedade democrática, laica, né? Desembargador, o que o novo Código diz sobre reconhecimento e extinção da união estável? A união estável, o Código, e quando estamos falando união estável, temos que entender é hétero e isoafetivo. Desde aquele histórico, desde aquela histórica decisão do Supremo, né? Reconhecendo a existência da família isoafetiva. Quando ele fala, isso já sabemos que é com referência a iso e a hétero. Então, a união estável, hoje, pode ser feita também no cartório, a dissolução, como também pode ser feita judicialmente. Ou seja, agora, realmente, o legislador preocupou e instrumentalizou como fazer, tentando facilitar a vida também. Porque aqueles que quiserem ir no cartório, que vá. O mesmo requisito, o divórcio consensual. Ou seja, tem que haver consenso e não existir filhos menores incapazes. Havendo filhos menores incapazes, necessariamente vá a juízo. Então, ele reconheceu a união estável, o que já era reconhecido pela Constituição, pelo próprio Código Civil, mas só que não tinha a permissão para que se fizesse a dissolução amigavelmente, administrativamente, através do cartório. Então, o novo CPC, vamos dizer assim, fortaleceu esse conceito da união estável. O novo CPC não tinha como não fortalecer, porque a Constituição já tinha reconhecido expressamente. Mas aquele acordo do Supremo que reconheceu famílias afetivas, agora está. Ele facilitou o desfazimento, porque a proposta continua sendo a mesma, ou seja, família existe enquanto existia afeto. Não havendo afeto, vamos sair o mais rapidamente possível e o Estado tem que facilitar, tem que colocar mecanismo à disposição das partes para que essa dissolução ocorra sem maiores burocracias. Doutor Rodrigo, como que se dá a alteração do regime de bens pelo novo CPC? Pois é, o novo CPC, ele faz grandes avanços, mas em alguns aspectos ele perdeu uma boa oportunidade de ter melhorado. E nesse, no regime, na mudança do regime de separação de bens, foi uma delas. O IBDFAN tem um projeto de lei que, se aprovado, modificará esse CPC de 2015, que é o Estatuto das Famílias, em trânsito no Senado, com a senadora Lidice da Mata. Mas, lá nós estamos facilitando. O CPC, ele dificultou, porque alguém que quer fazer a mudança na alteração do regime de bens deveria ter a sua vida facilitada. Às vezes, a mudança do regime de bens é uma forma de salvar um casamento. As pessoas estão insatisfeitas, estão achando injusto, porque todo mundo casa. Quando vão se casar, ninguém discute, nem pensa em regime de bens. E quando a coisa está andando, ou seja, o casamento já está lá na frente, é que pensa, olha, esse regime não é adequado. Quer mudar e a justiça impõe muitas dificuldades. Tudo isso em nome de uma segurança das relações jurídicas. Mas não haveria necessidade de tanto, né, do Ministério Público, da participação, da homologação, poderia ter sido simplificado. E, nesse aspecto, o CPC não melhorou. É, e dentro dessa colocação, que realmente entendemos que há até um retrocesso aí, porque a modificação do regime de bens exige até uma publicação de edital agora, para conhecimento de terceiro. E nós sabemos que edital no Brasil é caro, né? Então, burocratizou. E mais, se já permitiu até que a dissolução da união estável seja feita fora do juízo, porque também não fazia essa modificação no cartório, né, para facilitar a vida das pessoas. Realmente, foi uma boa oportunidade que perdeu de melhorar isso, né, desembargador. Ficamos aí atrasados nesse aspecto. Doutor Rodrigo, como que serão as ações de guarda, visitação e filiação pelo novo CPC? Pois é, isso também não tem grandes alterações, porque, na verdade, o CPC, ele apenas regulamenta aquilo que o direito, que o Código Civil estabelece, né? A guarda compartilhada também? A guarda, é, sim, porque ele não interfere nisso, né? Ele apenas, ele fala dos procedimentos que são, não há grandes modificações. Aliás, tem algumas evoluções que é nas medidas cautelares, que, na tentativa de simplificar, não é mais necessário que sejam, que hajam dois processos separados, um pode ser dentro do outro, sem cursos, isso tudo for uma facilitação. Isso tanto para a guarda, quanto para outras ações de família, que exigiam tutelas antecipadas e tal. Então, nesse aspecto, melhorou. Vamos ver na prática se vai funcionar. Desembargador, como que se dará daqui para frente a ação de alimentos? A ação de alimentos segue o rito de uma lei antiga, que é a Lei 5.478, barra 68. Então, não houve grandes novidades. Mas, se aplicarmos o CPC também a essa lei, vamos tentar conciliar nos alimentos. Ou seja, essa nova mentalidade do CPC pode ser aplicada também para as leis anteriormente existentes ao próprio Código de Processo Civil. Então, os alimentos, o juiz pode fixá-los, deve fixá-los liminarmente, né? Sempre há pedido que os alimentos requerem urgência. A parte é citada. Então, antes dessa citação, o juiz vai marcar uma audiência conciliatória para tentar homologar um acordo aí. E depois, se não há venda, instrui. Normalmente, colhe as testemunhas, as provas e segue com a sentença. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a prisão do devedor de pensão alimentícia. Voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Vê Justiça analisando como ficou o direito de família no Código de Processo Civil, que já está em vigor no Brasil. Participando do programa, o desembargador Nilton Teixeira Carvalho, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDEFAN, no Instituto Brasileiro de Direito de Família. Doutor Rodrigo, o que dizeram, então, sobre a prisão do devedor de alimentos no novo CPC? Pois é, a prisão, ela continua sendo uma espada sobre a cabeça do devedor de pensão alimentícia, que é o método, pelo menos é o que eu vejo na minha prática de advocacia, o método mais eficaz de coagir alguém a pagar pensão. Acho que o mundo se divide em bons pagadores e maus pagadores. Os maus pagadores precisam dessa coerção. E a prisão é a que mais funciona. E no novo Código não teve alteração em relação ao anterior, continua sendo de um a três meses, embora isso fique contraditório com o que a lei de alimentos diz no seu artigo 19, que fala de 60 dias. Então, tem que ser compatibilizado isso aí. Mas, na prática, 60 dias de prisão já é uma boa coação. Que seja 30, o horror à prisão faz a maioria das pessoas pagarem a pensão. Mas, o desembarcador, eu pergunto o senhor, por que o regime fechado foi o adotado nesses casos e não o semiaberto? Como é que o cidadão vai trabalhar para poder pagar? Primeiro, conforme o doutor Rodrigo disse, é uma sanção civil. O objetivo da prisão é que a pessoa pague e não é que ele vá para a cadeia. E, segundo, já era esse regime na prática no Código Civil anterior. A pessoa era recolhida à prisão e lá não saía. Evidentemente que tem um lugar especial para ficar, não vai ficar junto com os presos comuns. Mas, sempre foi, na prática, o regime fechado. Eu não diria nem regime, não gostaria de regime, porque senão nós vamos pensar regime fechado, semiaberto e aberto, e vamos pensar isso como pena. E não é pena, é sanção. Então, por isso, ah, mas ele não pode trabalhar. Sim, mas então ele paga e nem vai preso. Porque se nós falássemos regime semiaberto, ele ia preferir não pagar mesmo e só ir recolher à noite a cadeia. Não ficaria em consonância com esse objetivo da execução de alimentos, que é a pessoa pagar de imediato a verba alimentícia. Agora, uma novidade. Quem deixar de pagar alimentos pode ser protestado em cartório, não é isso, doutor? Isso, além da prisão, além do que já existia, que é a expropriação de bens, ou seja, penhora para retirar o bem, vender e pagar o credor, a prisão é agora também, uma coisa não exclui a outra, a prisão, além da prisão, pode-se protestar o nome dele, do devedor, pode-se protestar e negativar o nome do devedor. Isso foi uma proposta do IBDFAN, mas não foi aceita completamente e perdeu-se também uma boa oportunidade de melhorar. Por exemplo, o Código Civil da Argentina, que entrou em vigor agora em 2016, criou um cadastro de devedores de alimentos e faz várias restrições. Quem é devedor de alimentos lá na Argentina, por exemplo, não pode fazer, ocupar nenhum cargo público. São várias restrições, poderia ter ampliado essas restrições, mas foi melhor do que nada e isso veio consolidar aquilo que a jurisprudência e algumas corrigidorias estaduais já haviam fazendo, que é da possibilidade de protestar o nome do devedor. Mas, doutor Rodrigo, mesmo com o que está no Código, não tão amplo como o IBDFAN queria, o protesto atrapalha bastante a vida do cidadão. Sim, para as pessoas de classe média e rica, talvez para a classe, que é a maioria dos processos de alimentos, e a grande parte dos processos que tramitam na Vale de Família, a maioria é de alimentos e de pessoas menos favorecidas. Eu não sei se isso faria muita diferença na vida delas, da classe mais pobre, em que elas ficariam impedidas de exercer os atos da vida civil. Mas acho que é uma boa recomendação e foi um avanço, sem dúvida. Desembargador, o novo CPC, o senhor acha que ele indica que o judiciário deverá intervir menos nas questões familiares? Ou não? Ou continua intervindo do mesmo jeito, mas com maior protagonismo das coisas? Em questões de família, o judiciário, as leis sempre foram paternalistas e sempre estavam intervindo, embora já se fale há algum tempo no princípio da intervenção mínima. Mas isso vem se modificando já há algum tempo, por exemplo, quando se permitiu a separação e o divórcio no cartório. Parece-me que nós poderíamos interpretar dentro dessa sua colocação o novo CPC a partir do momento que permitiu a negociação processual, as próprias partes fazer um calendário, as próprias partes falar quais provas que querem produzir em juízo. Então, a proposta seria esta e vai ao encontro da proposta constitucional do princípio da intervenção mínima. Ou seja, as pessoas são adultas, vão deixar que elas agem adultamente para que resolvam as suas pendengas em juízo. E, se possível, que nem chegue a juízo. Eu acho que aumentou também a responsabilidade dos advogados no escritório para tentar converter lá mesmo no escritório um divórcio litigioso em consensual e só levar para a homologação. E essa homologação o juiz só analisar aspectos formais sem intervir muito, porque já vem pronta essa vontade das partes devidamente representadas. Rapidamente, as considerações finais, doutor Rodrigo. Facilitou para os advogados o novo CPC? Sim, eu acho que foi melhor para os advogados do que para os juízes. Mas o mais importante disso é que traz esse espírito mesmo da conciliação, principalmente da mediação. Vamos ver na prática como é que vai funcionar. Não será simples, mas será possível. E a mediação é trazer para as partes a responsabilidade da resolução dos seus conflitos. Ou seja, transformar o bate-boca em bate-papo. Considerações finais do senhor, desembargador? Eu acho que a proposta é válida. O CPC, o novo CPC, o atual CPC, aposta nessa conciliação, nessa mediação, numa solução consensualizada entre as partes. E isso é bom. Não ficar dependendo e terceirizando tudo para o judiciário. As demandas demoram porque as partes estavam prontas para demandar. Vamos despir desse espírito bélico e tentar já chegar conciliados no judiciário. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Vê Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto